o foco é no campeonato o foco a gente vai treinar, vai mas o foco é assistir aqui no Léo Velho o campeonato, porra Oriana? Oriana do Schumanns é boa, hein? é, eu ia falar Oriana de exausto, tá ligado? e ficar safe, mas não sei, mano mas conhecer o Kong é tranquilo deixar a Diana rotacionando ficando safe no mid o foda é que a Diana, tipo, ela toda hora pula em você, só desauxa a cada um minuto ah, não, mas aí também tu tem que jogar no range, né? é, não, sim, mas imagina se o Kong fica ali no ladinho ali mas é que a Oriana é muito de mono, não Schumanns é muito de quem tá acostumado com jogar o campeão se o cara não tiver, não joga porque deram banho em Umi pô, eles tão focando no suporte ali agora já focaram o modo pô, eu tô falando, mano Yasu Tank aí, aguenta assim, mano pô, eu preferi mil vezes essa Karma aqui do que aquela Nami aquela Nami, né? porra, porque ela vai conseguir ela vai, ela consegue dar uma luta em dois tempos melhor tirando o time com a velocidade de movimento da terceira e pra mim quando é um time muito fechadinho assim o ult da Karma dá um desigate muito forte ó, a Arizada ó, pegaram o Tonho ali, hein não gosto de Ari, hein, mano não gosta? não gosto mas esse cara é meio que mono, né ele joga muito de Ari ele é mono Ari? é, ele é meio que mono ele joga mono não é não, mas é man ele joga muito de Ari hum, não sei se eu gosto ou não é, é, mano eles repetiram a estrutura do time com os Tonhão só trocou o Alistar pelo Brown e o Mid tem um assassino ali também só que veio de Ceará agora é a Kali e o atirador é a Zaya ali que o outro atirador era era, quem que tava de atirador no outro? você lembra? Ash? era Ash Ash pô, eu gostei do draft do time da Merock nessa partida foi bom, foi bem melhor foi bem melhor que o anterior foi melhor que o anterior a do Vizinha joga muito bem de zero, hein a do Vizinha joga bem de zero é, mano só tem que tomar um pouquinho mais cuidado com as penas da Zaya, né porque assim eles meio que quebraram o draft do adversário porque eles estavam vindo de mundo e vôlei aí qual é a proposta? engage, né dois campeões que vão pra cima tancam muito aí eles conseguem também draftar uma front lane boa com o Kong, Diana e Garen e nos movimentos tiram dois suportes fortíssimos de engage Alistar e Orne aí o time adversário meio que se perdeu porque ele vai pegar Zaya e Brown que é uma composição pra Disney são composições muito bons pra jogar no kiteback voltando a área não tem o mesmo dano explosivo que um Akali pra estourar a backline sozinha eu preferi mil vezes esse draft daqui foi um bom draft voltei, dogs adaptando, né? olha aí, man adaptaram ali, né? um draft melhor também concordo com o Lapuza aqui eu acho que pode ser vamos ver como é que eles vão voltar depois da derrota, né, troca? como é que vai vir o mental, né? às vezes dá uma baladinha, né? ah, e quando o 2x0 ou o 2x0 aqui, ó aqui é o seguinte ou é 2x0 vou falar o óbvio, mas, né? ou é 2x0 ou ou virou MD3 tudo virou MD3 fala aí tu esperava por essa? beleza esperava com quem você tava falando? com tigo, né? tu puxou o papo tu tava aí ah, não, não 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 foi só por essa, meu pai, cara moleque, eu dei pala quando eu levantei pra tua bola de você, não sem ele lendo aí, velho sem ele, ó em seguida time quente contra time, não sei o que e pra vocês que falavam aí, ó com a ECA com a ECA transmissão oficial com a ECA com a ECA peraí, foi a transmissão oficial que mandou esse áudio? não, cara foi uma curva esse doente, cara tá ligado? e pra vassona fofoqueira fala, minha aliada e pra vocês que falaram que eu e a Akuma tava brigado é a volta do Du, hein ó, e novidades em breve fala pra eles, Akuma acompanha, vem mais por aí é, acabou acampou vocês tão ah, o Du acabou não acabou não tava meio abalado mas tá tudo certo passou um passou ali um entendeu? um bandedezinho ali tá 0x0 ô, 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 ô Xuma você acha que essa área aí tem a mesma capacidade de fazer aquele estrago na backline que a Kala? não tem, não tem eu acho que essa área aí foi eu não confio, mano acho que estragou o draft não, não e essa Carminha contra a Kala na última com a segunda revelando a fumaça ia ser outro jogo é é porque tipo assim, mano eles tinham draft sólido o time azul e aí eles meteram uma área que é skill matchup que pode acabar com o jogo no mid, tá ligado? que o sensor pode snowballar em cima dessa área aí, mano ele podia só pegar um pick safe e ficar suave garantindo no tático ali, né? aí eu acho que vai dar ruim essa área aí vamos ver quis mostrar que veio, né? é rapaziada lembrando que ali tá MD3 mas é MD5, tá? é MD5, tá? ele é top 1 área hum, aí já sentiu a confiança na olhada, hein? não sei se isso como eu falei ele é muito bom de área eu já toquei com esse cara ele me amassou mas a área é boa contra a Diana, não é não? ah, mano a Diana só vai sofrer muito a Diana vai sofrer muito mais por causa do Brown do vôlei do que dessa área não, mas assim pô, mas você não acha que a área consegue escapar da Diana tranquilo, não? é, mano é, dois dash pra três, né? não, e assim a Diana ameaçou um ultimate toma charme, pô eu, eu, eu eu vejo o que o Shumans fala, mas também eu vejo potencial na área que ela é assassina esse charme se pegar aí mas o problema é quem ela vai pegar, né? só a Zery que ela pode pegar aí porque aqui a Diana não precisa da ult pra matar a área, né? na verdade é, primeira, segunda terceira já é a história sim ela meio que não precisa ela pode ficar fazendo isso infinito na área tá ligado? como que tá 1x0 se os jogos vão começar às 7 os jogos vão começar às 6 da tarde entendeu? live começa às 5 a gente faz aquele esquenta aquela brincadeira aquele sorteio que você gosta aquele carvão e depois às 7 horas em ponto a gente começa às 6 horas em ponto a gente começa os jogos aí entendeu? fechou? vai ter aquela risadola amanhã teremos emerox e ravena aí pode ter mais alguma emerox? hoje tem Kenji e o outro vocês os Kenji convidados? não se vai ter mais jogo não vai ter o time do Kenji o time do Kenji o time do Kenji quanto o time das meninas lá que o Shuman falou que vai dar uma zedela pro Kenji tô dando de orelha né pai tô fingindo que eu sou burro claro pra dar aquela informação aí zé me explica entendeu? porra aqui esse aqui não é de agora esse aqui já esse do aqui é mas o que você falou lá um justamente é então é é que ele vai e volta da Diana né sim aí ele fica fazendo esse infinito conhece muito né sabe muito dessa match a pé o Kenji é o puro entretenimento ó o Kenji hoje treinou comigo pegou match né pra ficar bonitão pra chegar bonitão no campo né pra não chegar lá igual um pão no diamante tá ligado do André do André tá ligado pode ter no man é lutou assustou lutou 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 mas aí eu vou atrás dos especialistas do chat né que sabem muito do jogo aí claro obviamente se alguém aqui da mesa também quiser falar não é meio que um erro deixar essa Zery free farm não é e a Nubizia é muito boa de Zery né eu odeio enfrentar Zery mano eu odeio enfrentar Zery acho ela muito forte pô dive num Garen num Garen né num Garen de A de bota ali é agora é quatro tonhão se enfrentando no Zoff né melhor que já fez ali corta a cura né tá sem bota ainda mais já rochou corta a cura porque tem o o voley e o mundo né a área também cura bastante aham mundo também já rochou a bota dele ali nessa altura do campeonato o último jogo já tava com 2k e meio de diferença né já temos uma evolução aqui é aquele invade lá foi do tico lhe também né com mesmo né aquele invade não foi bom para eles mano aquele inv o o o o o Perdeu o head dele. Na minha opinião era apostar Daivan na Zery. É então, Daivan no Garen nunca é bom, né mano. Ou, tá bom pra vocês o out aí? Tá de acordo? Tá de boa, tá de boa. Tá de boa, beleza. Tá legal, tá legal. O jogo bem morno, né, por enquanto. Bem morno. Zero kills. O chat vai dando várias opiniões ali, não, o bot era pra ter destacado a wave, não, ali era pra ter derivado fulano, cemano, tá ligado. Especialista, especialista. Eles guivaram o Aralto, tá, o... ...CN Lenders. É verdade. Por isso que o mestre GM tá tão rápido nessa season, pô, todo mundo já tá pegando. Guivaram o Aralto, zada. Pô, eu não gosto de guivar o Aralto não, mano, mas será que, tipo, se eles lutassem que agora eles julgavam que ia ser desastroso para eles? Hum, hum. Poderia ser. Poderia ser. O Kong, Diana... Ah, já trocaram, já tá a galera no midi já. Não, mas não vai derrubar essa torre. É, eu não consegui ver a vida... Não vai, não vai, não vai, não vai. Destruiu, derrubou, 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 derrubou. Ó, o time do Emerock já... É, 600 de gold não é nada, né, rapaziada. Mas já é um jogo completamente diferente. Então, não é nada, mas já tava, por causa do farming, o time do CNL já tava com um K de gold na frente. Eles não só tiraram essa vantagem, como botaram um K de gold na frente agora. Não, e o sensor tá um K de... A diferença tá no sensor ali, um Kzinho ali, ó. Um K, é, nele mesmo. E da onde ele tirou esse farm aí, fi? Pô, então, se eu te falar onde ele tá, eu vou tá mentira, eu não sei. Ah, kubuto. Se eu te falar da onde ele tirou a live K. Eita peixe. Foi do brick do Arauto, será? Foi, né? Pode ser, pode ser, sim. A narração dá até vontade de dormir. Então dorme aí, filha da puta, que não tem ninguém narrando não. A gente tá só falando água. Mas dorme, mas deixa ligado, hein? Não rala não. É, é. Perdi a linha, perdi a linha, perdi a linha. E cara, o que foi? Perdi ali, perdi ali, perdi ali. Doente, cara. Esse cara é doente. Ó, burra. Ó, tá dormindo aí, ó. Tá dormindo aí, dog? Ó, a fight, a fight! Ai! Hum! Ai, que isso, Ari! Nossa, Ari foi demais, Ari foi demais, mano. É, é um jogo completamente diferente, mano. Eita fecha! Aqui acabou, hein? Foi o que a gente comentou, pai. Se você tem uma frontlane tão afastada assim da sua backlane, como é que você vai proteger essa saia? Mundo, Ari e vôlei foi pra cima do boneco e a Diana estourou o suporte e o ADC atrás. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer, pai. É, mas aí... Esse daí já é outro jogo, né, mano? Vai, 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 vai. Ó. E olha, ainda tem uma... Deixa eu comentar um nome proibido aqui, deixa eu falar. Você viu o ult da Diana, que ainda foi errado? É, então. Eles ganharam sem a ult da Diana. O Merlock iniciou muito bem, né? Tá, eu tô saindo daqui, time que eu tenho treino, infelizmente ou felizmente, né? Valeu, Laphosa. Obrigado pela presença, sendo convidado, tá ligado. Mais aí pro jogo do Kenji, eu acho que eu volto. Tamo junto. Valeu, man. Cara, sei não, hein, meu rapaziada. É, deu uma pegada. 4K de gol. Agora vamos ver o mental do CN Lendas agora, né? Ó. Eita, devolveu, hein? Deu uma machucadinha ali, né? Deu uma machucada. Jogo do Taser já foi. Ô, solo, o Taser não joga hoje, o Taser joga amanhã, aliado. Ó, eles não vão matar esse Garen, mano. Não vão? Por que eles tão se irmão com esse Garen? É, não sei, eles não vão matar esse Garen. E toda hora esse... O Vale tá jogando pro lado desse Garen aí, né? E ele também fez a mesma build lá, ele fez o Rupito ali. O Vale, o Vale tá de quê? Ah, o Vale tá de Conquer, hein? Vai tá disso? Sabe muito. Ele não é Team Grasp. Não é Team Grasp. Não é Team Grasp. É, mas agora tá bem mais controlado, né, mano? É, então. No outro teve aquele Invade lá que acabou dando 3 kills pro CN Lendas, né? Aqui já não teve isso. Ó, aquele Espírito da Diana. Nossa, o sensor deletou a... A Zaya lá em cima? A câmera nem pegou, viado. Nem pegou, foi muito rápido, né? Então, foi uma Grasp. A rapada pediu pra tirar os alertas, eu tirei. Nem na tela não tá aparecendo nem nada. Tá limpi pra você. Depois eu agradeço ao Geralt que ela tá dando subir já. Amém, Jesus. Mano, o boneco deletou lá em cima. Já pode chamar o Gao aqui, ô Akuma? Acho que já, hein, mano? Jamais. Pô. Assim, acho que não chamar o Gao ainda não. Deixa ele na porta de casa. Já deixa ele na janela ali, né? É, já deixa ele na janela. EPRT. E o Lapoda falou dessa Diana aí, mano? É, eu não gostei do pick da área, né? Eu deixei bem claro. É, tu deixou bem claro. Aumenta um pouco sua voz ali, é um aumento. Vê se ficou melhor agora. MD3 não, MD5. A parte dela lembrando que eu também entrei em contato com a Belly, tá ligado? Ela deve colar aí de repente de amanhã e vocês guardam a narraçãozinha mais pá. E narra não é com nós, né? É que a gente não tá narrando, né? É, a gente não tá narrando. Tá ligado? A gente tá fazendo aqui o acompanhamento, pá. Ficou bom? Os comments. Quem foi o lunático que deixou a Diana do sensor open? Já tava no jogo... O foda é que eles não tão com... Eles são banindo todo o jogo. O Vlad, a Cyndra e o... Aurelion. O Aurelion, aí passa a Diana, mano. Eu acho que dá pra tirar a Cyndra e banir Diana. Pô, eu também, mano. Na moral. Acho que é a boa. Leo, tenta narrar. Pô, eu já tentei narrar antigamente aí. A galera deu pala, tá ligado? É que eu narro, dog? Eu tenho três anos de experiência. Ah, não. Agora a próxima parte tu vai ter que narrar, chefe. A Diana, a Diana lá. Bota na Diana, cameraman. Beleza, morreu já o mundo também. Não precisa... Tranquilo, precisa botar não. Tá, Merck. Vai, Chubas, é contigo. Ó, o Emerock vale. Botou todo mundo. Já saiu aqui pro Emerock. Tamo junto. Olha o gap. Aqui, aqui pro Emerock. Triple kill. Enfurecido. Emerock 4 barra 0. Pode partir pro barão, hein. Pode partir pro barão. Será que aqui já achamos o gol? Moleque, tamo junto. Me quebrou, tá? Tamo junto. Ah, toma gap. Não tem jeito. Ô, que isso. É o Gotch. Ah, aqui acabou. Pode chamar o Gal. Aqui não tem como. Aqui chama o Gal. Aqui chama o Gal. É barão. Já com tudo. Ele mandou um tamo junto na segunda frase. Vai começar aqui agora. Emerock constatou. Tamo junto. Boa boa. Entendeu? E do amassado. Pra amassar, hein. 10x0 pro time do Emerock. Abriu quase 10k de gol. Ele tá no replay. É, aqui foi gap. Emerock startando de novo. Brown deu um bom ult ali, mas não consta. Emerock pegou o main, né. Pegou o main. Será que vai ter, vai rolar um banner Emerock? Mas falta banner. Eles tão focando no Sansou. Não dá pra banner tudo, né. Não dá. Falta ban? Falta, pô. 1x1 delay. O Emerock tava bem apagado no primeiro jogo. Apático. Agora nesse jogo tá bem mais proativo ali. Ele confiante. Zona de conforto. Pegou o Kong dele. Pô, apesar que se segurar aqui até os 25 minutos de jogo, tem game, não? Pô. Aí acho que... Aos 25 minutos de jogo tem game, pô. Será que tem game? Tem, tem. Emerock botou a cabeça no lugar, entendeu? Botou pro jogo, segundo jogo aqui, com a cabeça no lugar. Deberou um pouquinho pra ele encaixar ali. Deberou, né. Que é grande, né. É, oxe. É, não. Esse jogo aí já era. Aqui. Charme. Matou o clone. Matou o clone. Isso aí. Foi pra save, hein. Foi. Será que alguém vai morrer agora? Ufa! Agora pegou ele. Não, mais um clone dele. Pô, a Carminha aqui tá de acordo essa Carminha aqui, hein. 10 a 0, maluco. Levaram o inimidor da rota do top, levaram o inimidor do mid também. Não é. Que papo esse do Emerock. É, então. E foi o que eu falei. Ou é 2 a 0, vai virar MD3. Agora tá tudo zerado. Será que o time do Emerock desvendou o CN Lendas e ele não tem um plano B? Olha o replay aí. Tô movendo. Olha o replay. Eu estou jogando safe. Perfect game. É, até agora tem sido um perfect game. Papo reto. Rio e o Emerock estão bem demais. Estão bem demais. O time todo lutou. Ó, ó. Aqui. Aqui. Acabou o jogo, hein. É uma fight 10k atrás. Ixi, mas aí eu tava meio perdendo no pagode ali, hein. Ficou fono. Acabou. Não voou, não voou, não voou, não vizinha pra Sucerol. E acabou. 13 a 0. Não, é perfe... Pô, passei. Passei, passei, é. Nossa, o mundo não morreu lá. Nossa, é o Emerock que tá poucas ideias, filho. Ou, um stomp assim dá uma pegada, tá? Dá uma pegada. É. Psicológico da rapaziada, hein. Cara, sabe como é que fica a mentalidade dos caras do outro time agora? Mostra pra nós. Puta que pariu! Ah, que foda. Aí a China assistindo isso agora fica com... Puta puta aí, mano. Tá ligado? Aí agora a China lá na China fica com... Eita bem! Rapaziada, se eu não voltar amanhã junto com o Alcumão, tá ligado, né? Alguma coisa pegou. Boa, boa. Bom, estamos em breve, rapaziada. Um a um, minha tropa. Os cara ganha o primeiro jogo. A matrução. tava.